Bira agora tinha mais de um dólar Marcando seu nome nas histórias da Bíblia E as filhas do xerife a proclamar Pai não se envolve, ele vai te pegar Ô pai, toma cuidado, isso bom não vai dar Barry Steff e o xerife não ligava Só queria de volta a sua esposa Enterrada pelo Bíblia Como óbvio, ela é o West Town, tremeu Barry Steff e tinha um ódio profundo Pelo Bíblia que a cada dia consta por Deus O alheio, só cada que mais um E se eu sofrer saiu Eu sei que isso é um perigo Sou seu inimigo Mas aquilo não foi minha culpa Pegue essa sua arma Que eu te pouparei E não voltarei a incomodar E convocando seus quatro irmãos Goldmark, James e Warwick estão se preparando pra tempestade que ia subir Barry gritava meus companheiros Sobre a gente mata aquele pistoleiro e a cabeça dele vai ficar com um prêmio pra mim Bíblia agora tinha mais de um dólar Bíblia agora tinha mais de um dólar marcando seu nome nas histórias da vida e as vidas do xerife a se preocupar Pai cadê você dá um jeito de voltar Pai tu foi e não adiantou avisar E o Billy do outro lado da cidade tomando seu uísse com seu conhaque Enquanto se perguntar qual era aquele cara ali Rolavam boatos que nada o matava Um tiro na cabeça ele sempre voltava Caçando bandido antes de poder partir E um dia nesse mesmo bar O botão veio a estourar E o Barry entrou pra tirar satisfação E os seus mãos estavam logo atrás Ô Billy nossa conta paga que se faz Dessa vez ou vencei Tu vai morrer Billy então sacou a choque Sua pressão igual um deus da morte O Barry começou a tremer Bird Morgan estava atentos James Ross esperando o movimento E coragem o xerife voltou a ter E as pessoas começaram a sair Até o dono foi embora dali E porque boa coisa não tava pra acontecer A cada suspiro um lamento Cada olhada suor escorrendo E o final disso nem os deuses conseguiriam prever Me diz que tu ganha pra ficar assim atrás de mim Sendo que não fiz nada para ti Sendo que aconteceu Foi um tiro seu E assim o universo escolheu Me diz xerife Qual o teu problema Sendo que o meu esquema Nem é pedro de estar Uma mirar minha cabeça É estourar o teu desejo Completar a tua esposa do vingar E o povo da cidade agora conta uma história Que aquele dia o Billy foi fusilado E o vermelho então contava uma vantelha extrema Com cada homem que ele tinha um problema Um certo de o Barry e os seis irmãos Indo pra Arizona então dormindo no chão O povo a boca da sussum Levava ao ver a alma do Billy apontado O de um trem se ajoelhado sem fim Enquanto o sorriso dele se congelava ali E as cinco copas, as cinco lutavas Na história do homem que não morria E ninguém matava